oi gente tô gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal hoje gente eu vou falar dos encontros aquele período em que vocês no caso o casal né ainda tá se conhecendo gente e assim tem gente como eu já falei em outros vídeos aqui também tem abusador e tem abusadora que através do love bombing ou bombardeio de amor fica forçando a barra para que você ou ou a ame muito rapidamente e não tenha tempo de julgar e não tenha tempo de ver e não tenha tempo de perceber se aquela pessoa tá abusando de você ou não ou mesmo que ela não seja abusiva não tenha tempo de perceber se aquela pessoa e você são compatíveis de verdade o único objetivo do abusador nesta fase é fazer com que você acredite que ele é o amor da sua vida e se renda a ele ou ela o mais rápido possível porque ao render-se a ele ou ela ele vai tirar o que ele quer de você seja lá o que for não às vezes é dinheiro às vezes não é dinheiro às vezes é suprimento se for em caso de narcisista é suprimento narcísico se for em caso de sei lá de pessoa que é meio aí colecionadora de namoros ou de ficus ou de casos ou de etc vai querer botar mais um ou mais uma para o arém dele ou dela e você nem tá sabendo que você tá ali no meio do arém dele ou dela então a gente a gente tem que agir com muita lucidez ou abusador abusador ele vai fazer de tudo para antes mesmo do primeiro encontro caso vocês se conheçam por internet ou por aplicativo de celular ou por sei lá né porque hoje em dia a gente a distância ninguém mais usa carta acredito eu só quem é nostálgico e às vezes quer trocar ainda a famosa carta social quando eu era adolescente pré-adolescente adolescente a internet já 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 tinha já tinha internet já tinha banda larga mas pessoal ainda trocava carta social era muito habitual trocar carta social né na época custava um centavo só o selo de de carta social que é de pessoa física para pessoa física né e você tinha que escrever no envelope carta social e assim hoje em dia as pessoas não fazem mais isso porque é muito mais prático muito mais rápido você escrever no facebook da vida e receber a mensagem imediatamente tem gente que reclama porque o outro visualizou e não viu no mesmo segundo imagina se fosse na época da carta ainda durou por muito tempo gente carta foi o que mais que foi o que mais durou a internet se popularizou pelo menos no brasil a cerca de 15 anos mais ou menos antes disso era só uma elite ali que tinha internet e não tinha rede social não tinha orkut não tinha msn há 15 anos eu não sei se já tinha se já tinha msn mas lcq era mirc o tal do mirc rc e não era todo mundo que tinha gente era o que era 10 15% da população que tinha não tinha não tinha smartphone não tinha tablet não tinha nada ou você tinha o pc zão ou você ia para uma lan house e você não usava não era todo lugar que tinha e era caro era uma coisa cara para você ter na época não é o que nem hoje mas celular da vida você pode ter mais facilmente imagina então há 30 anos vai 25 30 anos para trás até o início da humanidade até o início de quando criar um papel foi assim que o ser humano se comunicou através de carta a gente tinha que esperar pelo menos um dia a pessoa te responder ou usa telefone e telefone vai uma invenção também de cento e poucos anos para cá antes de cento e poucos anos é só carta e olha lá né pelo menos um dia se fosse perto se fosse longe então tinha que esperar dias e dias às vezes a carta se extraviava chegava depois de mês não chegava nunca mas enfim não vamos desvirtuar aqui o tópico antigamente quem tinha relação à distância porque teve uma guerra porque teve que mudar porque teve isso aqui e combinou de continuar se relacionando à distância era carta de ai nós escrevemos todos os dias já vi casal antigo né nós nós escrevemos todos os dias né trocava carta todos os dias mas assim gente o detalhe é que hoje a internet é tudo muito mais rápido e tá até mais barato até para ligar se você tem a mesma operadora você liga mais rápido ligação por whatsapp também você faz tá muito mais fácil de você se comunicar todo santo dia com a pessoa várias vezes ao dia tem abusador que usa isso como tática de controle tá gente mas não vamos nem entrar no controle aqui nesse vídeo porque não é o assunto deste vídeo em si olha só gente é antes do primeiro encontro principalmente se vocês se conheceram ou por internet não precisa ser por aplicativo de paquera aplicativo de namoro tipo Tinder, Badu, Parperfeito, PoF tem vários lá né não precisa ser num desses sites pode ser como é que eu posso dizer pode ser no Facebook ai eu tô participando do grupo do Facebook XYZ ai eu conheci uma pessoa assim assim no grupo a pessoa gostou da postagem que eu fiz e começou a conversar comigo na internet e pintou um clima e a pessoa falou que pintou um clima gente por que que eu vou dar essa dica aqui para vocês parece ser uma dica tão simples parece ser uma dica tão óbvia mas quando a gente tá carente a gente não vê por que que eu tô falando isso gente porque eu não via e eu não via sabe por que não é por que eu era uma burma tapada é por que a gente não quer ver quando a gente tá carente a gente quer acreditar tanto que aquele negócio é verdade que a gente não vê mesmo a gente não vê a gente quer de toda forma acreditar que aquilo ali é verdade então gente antes de entrar primeiro né como eu já falei em vários vídeos aqui tenta se curar se você tá carente se você tá com depressão se você tá não sei com o que tenta se curar primeiro pelo menos um pouco se não der pra curar tudo porque depressão muitas vezes é recorrente vem várias vezes uma atrás da outra e as vezes você não controla mas tenta curar pelo menos um pouco tenta enxergar um pouquinho mais o mundo com um pouquinho mais de clareza e lucidez pelo menos um pouco no meio de uma big crise depressiva eu acho que não dá muito certo experiência própria né gente experiência própria esse negócio aí então gente faz assim primeiro lugar é não tente não se relacionar estando extremamente depressivo ou em crise ou etc segundo tente botar o pé no chão ao máximo você tá conversando com aquela pessoa ali pode ser que ela seja uma pessoa que vocês vão dar certo ou pode ser que vocês não deem certo eu acho que é o pior gente que as pessoas hoje em dia elas não tem mais essa esse hábito né que antigamente ainda tinha poxa você tá dizendo que antigamente era melhor não até porque antigamente tinha lá uma série de comportamentos também que a gente não não tem hoje que prejudicavam também as relações tipo não pode separar de jeito nenhum por mais abusiva que a tua relação seja não pode separar de jeito nenhum tanto que o homem é incentivado a ter amantes fora do casamento ou fora do namoro o namoro então se ele não fosse transar com a namorada o que era usual até sei lá cinquenta anos atrás era mais ou menos usual ele não transar com a namorada ele ia catar um monte de mulher lá fora e era tido como normal ele não falava nada ele não falava nada a menina sabia mas também não falava nada os dois fingiam que tava tudo bem e pronto e quando eles casassem ele ia continuar tendo amantes fora e também ninguém falava nada fingia que tava tudo bem é normal entre aspas é normal era normal na época mas gente tinha alguns hábitos que eram um pouco mais saudáveis esse hábito da prostituta eu acho horrível porque leva até doença venérea pra mulher em casa mas enfim né ai Sarah mas a mulher também pode levar doença venérea pro homem mas a mulher que traia naquele tempo era bem menos e a que traia era super execrada e quando ela traia muitas vezes era com um só porque ela achava que o o amante era o amor da vida dela e muitas vezes ela tentava fugir com o amante enfim coisas desse gênero tá gente voltando aqui gente porque a gente tava falando tinha um hábito gente que eu considero muito saudável que é você dar um tempinho para conhecer o outro inclusive sem sexo ai Sarah você tá pregando abstinência ai Sarah você tá pregando eu escolhi esperar não gente eu não tô pregando nada porque até eu não acredito naquele lance de pecado pra mim pecado não existe se você acredita é um direito seu legal mas assim gente eu acho muito prejudicial essas relações que já começam a todo vapor e a não ser que seja 100% casual sem expectativa de nunca virar nada é muito nocivo porque você já bota não é só sexo você bota tudo a pessoa vai dormir na tua casa acorda contigo toma café contigo as vezes te acompanha até o ponto de ônibus ou você leva ela de carro ou ele te leva de carro pro teu trabalho e ai você se vê no fim de semana e ai dali a dois meses ah mas não é o que eu quero mas pô já criou uma puta expectativa em cima ah Sarah mas relações terminam acontece e é assim mesmo gente apesar de ser assim mesmo mas a gente não pode evitar ela é uma coisa eu falar assim não ó mas pô a gente pega a gripe mesmo a gente pega H1N1 mesmo a gente pega dengue mesmo a gente pega a zica mesmo a gente pega a doença mesmo quando você já tá com a doença você tem que curar não tem? ou tem que esperar o ciclo do vírus finalizar tomar um analgésico pra não sentir tanta dor ou então você tem que tomar um antibiótico caso seja causado por bactéria ou você tem que enfim você tá doente você tem que dar um jeito de curar se você não tá doente gente você pode dar um jeito de não ser de não adoecer você pode dar um jeito de não adoecer como que você dá um jeito de não adoecer gente? você não pega frio friagem se não tiver jeito você pega mas se tiver jeito você não pega friagem você tenta se alimentar direito você tenta se agasalhar no caso da dengue tenta não deixar vaso de planta com água parada embaixo pneu com água parada dentro tenta não deixar as coisas com água ali no caso de qualquer outra doença ali lavar as mãos assim que usa banheiro lavar as mãos antes de comer lavar as mãos antes de cumprimentar alguém depois também porque a pessoa pode ter tocado em algum lugar não que a pessoa se ache suja mas o ambiente vive cheio de vírus e bater lavar as mãos álcool gel enfim todo aquele negócio que a gente já sabe para prevenir gente relacionamento é a mesma coisa quando você se ou quando você entrar de cabeça pode causar um montão de problema ali gente para os dois não é só para um só que o abusador como ele não tem sentimento ou ele tem um sentimento muito deturpado então ele não vai pegar nada gente ou nada ou quase nada primeiro que enquanto ele está te manipulando ele está de olhos e ouvidos bem abertos e ele vai até ver se você também o quer manipular se você tentar tirar dinheiro dele ele vai tentar fazer o máximo possível para não gastar dinheiro contigo ou dinheiro dos outros que não é dele também não foi ele que sua para ganhar então o abusador como ele já tem esse costume de abusar e principalmente o narcisista sociopática que não tem coração como uma pessoa normal então está acostumados a manipular e a mentir e a terminar e a estar sem sentir nada que é tão fácil gente para eles não vai pegar nada para eles não vai pegar absolutamente nada para a pessoa que está querendo se relacionar e está querendo achar alguém para fazer uma vida ali é que vai doer muito mais porque a pessoa tem coração porque a pessoa criou a expectativa porque a pessoa ficou daquele jeito muitas vezes gasta dinheiro entendeu gente então a gente tem que tomar cuidado então o que eu vou falar aqui gente o abusador ele gosta de criar um clima romântico e um clima de intimidade logo na internet porque vocês estão falando na internet então gente vamos supor que você conheça alguém e você começou a trocar telefone e você começou a conversar na internet eu creio que apesar de ser legal você ter umas conversas na internet pois através dessas conversas vocês vão saber se vocês tem coisas em comum ou não eu creio que essa relação deve ser levada para o físico físico eu digo presencial mais rápido possível mais rápido possível porque presencial tem linguagem gente linguagem corporal linguagem de olhar linguagem de 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 tudo não é só o que você fala ou o que você digita num whatsapp ou num facebook ou numa caixa de texto ali da internet que vai te dizer até mesmo a conversa no telefone tem mais emoção porque tem entonação de voz e mesmo assim o telefone não é tão revelador quanto um contato cara a cara ah mas ele pode ser um estuprador mas ele pode ser um serial killer mas ele pode ser um golpista mas ele pode etc marca encontro em lugar público marca encontro num lugar com bastante gente em volta tem gente um negócio muito legal em países estrangeiros eu não me lembro agora que país que é mas não é no Brasil que caso um encontro não dê certo mas não é dar certo de pô mas a gente não combinou pô mas não achei ele bonito que isso é constrangedor é mas resolve-se fácil o problema é se a pessoa perceber que o cara é impertinente que o cara tá fazendo assédio que o cara tá querendo ameaçar de alguma forma mais cega aí a mulher pode se dirigir porque mulher gente porque a mulher que ainda sofre mais esse tipo de violência o homem não tá ela não sofre quase o homem sei lá tem golpista mulher também mas ela vai usar de outros artifícios ela não vai estuprar ela não vai dar na cara dele é mais difícil a mulher usar desse tipo de violência nesses encontros né se a mulher tá percebendo que o cara tá sendo abusivo que o cara tá avançando que o cara tá isso, que o cara tá aquilo tá sendo impertinente ela vai pro banheiro e lá no banheiro tem uma funcionária mulher também porque é banheiro de mulher chama a polícia ali mesmo chama a polícia ali mesmo gente então é um negócio interessante porque tá tendo muito encontro onde tem gente sumindo tem gente sendo estuprada tem gente sendo até vendida pra tráfico de prostituição é muito triste isso só que eu não tô nem falando desses casos extremos gente eu tô falando de um abusador que começa usando love bombing com você aí vai, vocês passam sei lá duas, três semanas às vezes um mês às vezes até mais tem gente que fica nessas coisas a gente tem né um ano gente tem mais saco pra essas coisas se o cara fica me enrolando por no máximo dois meses eu falo ó tchau acabou se a gente não fosse encontrar se a gente não fosse falar em telefone e se não for evoluir a relação era um cara no que é o direito dele mas também é o direito meu sair fora desse negócio aí acabou então gente olha só o cara ou a mina antes do primeiro encontro vocês estão ou na internet ou no whatsapp ou no facebook ou no próprio aplicativo de namoro lá e já começa a te dizer um monte de palavras de amor gente é mentira é mentira gente porque a gente já falou aqui atração à primeira vista até um sei lá uma admiração à primeira vista pode ocorrer agora amor não é assim gente a gente não tá mais acredito eu que o público do canal não tá mais com 12, 13 anos e olha que hoje a meninada de 12, 13 anos tá bem mais esperta e bem mais ligada do que antigamente a gente não tem mais 12, 13, 14 anos pra ficar acreditando em amorzinho à primeira vista sem nunca ter visto né pra mão na consciência gente vamos fazer o seguinte olha pro indivíduo pro indivíduo ou pra indivíduo e falar assim fulano vamos dar um tempo vamos se conhecer primeiro pra ver se essa relação vai dar certo se a pessoa mesmo assim continuar forçando é porque não te respeita outra coisa gente primeiro encontro é só um encontro porque tem gente que cria uma expectativa enorme seja o abusador seja uma parte extremamente carente da relação há partes da relação pessoas que são extremamente carentes e são tão carentes que elas querem porque querem acreditar que aquele ali vai ser o amor da vida tem gente que eles se imaginam casando com a pessoa tem gente que é assim o namoro a distância ela é muito ilusório por causa disso você está num namoro você está a não ser que novamente reiterando vocês queiram ter uma relação séria e não dá de nenhuma outra forma de vocês ficarem juntos presencialmente pelo menos agora ou porque o pessoal está trabalhando longe ou porque está terminando faculdade ou porque etc se terminar esse período temporário de não poder ficar perto de ti e a pessoa querer continuar mantendo esse negócio a distância sem nunca trabalhar para que vocês fiquem juntos presencialmente porque a pessoa está de sacanagem mesmo e é um um arém ali ela está deixando no arém dela já usei essa expressão várias vezes no canal também está te deixando no arém porque quando ele quer ele pega ele vai lá e pega quando ele não quer ele não pega quando ele não quer ele não pega gente quando ele quer ele deixa lá só que ele também não te libera é que nem o arém ele nem está contigo e nem te libera fica te deixando ali naquela geladeirinha entendeu que é horrível porque ser humano não é petisquinho para ficar na geladeira você tem o direito de ter alguém que está contigo de ter alguém que vai fazer as coisas por você na tua relação então mas aí o que acontece gente cria aquele clima romântico ou a pessoa abusadora cria um clima romântico só que ele por dentro está frio que nem gelo né ou a própria pessoa que quer se iludir quer acreditar naquilo ali ela cria uma ilusão na cabeça dela e ela acaba acreditando naquela ilusão eu creio gente que ambas as partes numa relação não abusiva eu se encontra tem alguns encontros sai algumas vezes vê como é que vocês são não precisa trepar logo de cara quem quer trepar logo de cara trepa gente mas também tem que ter uma frieza muito grande para é ele está me amando eu já conheço gente gente que assim a pessoa falou não quero relação séria aí a pessoa foi lá e fez de tudo pra ser boa de cama com o cara pô mas eu fiz de tudo pra ser boa de cama com o cara aí o cara continuou não querendo relação séria pô quer manipular o cara com sexo ou quer manipular o cara com dinheiro ou quer manipular se a pessoa não quer ter relação séria e já te avisou não precisa nem desmentir não precisa nem adivinhar que as vezes você precisa ter que adivinhar que o outro não quer nada sério contigo a pessoa não vai falar na tua cara ela falou na tua cara que não quer nada sério você ainda vai tentar manipular a situação pra vocês ficarem no caso juntos a pessoa não quer pronto vai embora acabou vocês são adultos gente para com essa infantilidade de querer forçar o outro a fazer o que ele não quer aí olha só tem esse caso da pessoa que se ilude vai pra cama mesmo que o outro fale não quero nada sério mas porque foi pra cama acha que vai rolar um negócio ali mais sério e não vai então não vai pra cama logo de cara é vá se quiser mas se for uma pessoa muito iludível auto iludível também porque as vezes a outra parte não te ilude e você se ilude sozinho uma pessoa muito iludível uma pessoa muito iludível não vai pra cama de cara tenta conhecer primeiro como se vocês fossem dois amigos é que tem muita gente que não acredita em amizade entre homem e mulher eu to falando aqui de um casal heterossexual né gente mas pode ser homossexual também independente de orientação sexual que eu to falando aqui é que no geral os seguidores do canal que eu to vendo são heterossexuais e a maioria é mulher por isso que muitas vezes no caso eu coloco a mulher como abusada e o homem como abusador mas tem também homem abusado e mulher abusadora e tem gay que é abusado e abusador na relação também tem lésbica que é abusada e abusadora na relação enfim deu pra entender né mas voltando aqui gente se você é iludível demais se você fica naquela ilusão não vai gente falar assim a fulana eu quero te conhecer melhor a opção minha não é porque é pecado não é porque a igreja não deixa não é religião mas é porque eu não gosto eu gosto de conhecer a pessoa um pouquinho melhor você não quer deixa ela embora ela quer trepar de primeira deixa ela embora pro aplicativo não sei das quantas pra achar quem que queira trepar de primeiro conhece primeiro vê quem é direitinho o primeiro 100% nunca vai dar pra ver gente mas algumas coisas você vai vendo ali você vai percebendo ali principalmente em contato presencial primeira coisa gente não fazer um clima romântico logo nos primeiros encontros nos primeiros encontros eu nem digo antes de conhecer pessoalmente na internet mesmo ou no whatsapp ou na mídia não presencial em si porque o que muitas vezes me magoou também sabe o que que foi gente as vezes o cara faz um puta clima romântico na internet ai te conhece pessoalmente e não gosta de ti e ele fala meu sabe é você se sentir ludibriada digamos assim então não é pra ter clima romântico mas ele não tem o direito de não gostar de ti ele tem mas então não é pra fazer clima romântico na internet gente não é enquanto vocês ainda não estão juntos de fato enquanto vocês ainda estão na fase de se conhecer não é pra ter clima romântico não é pra ter eu te amo não é pra ter nada disso porque isso também é tática de controle muitas vezes usada por abusador ou pode até não ser o abusador gente né pode ser uma pessoa muito carente que tá querendo muito uma relação séria ai quando ela te conhece ela vê que não é aquilo que ela quer pô mas e agora como é que eu vou abrir fora sendo que eu já fiz as vezes a pessoa não começa de má vontade mas ela tá tão carente e tão querendo uma relação séria que ela acaba te conhecendo na internet cria um clima romântico quando chega pessoalmente não é o que ela quer eu vou colocar a cabeça no lugar porque se for pra acontecer vai acontecer mas se não for pra acontecer pelo menos ninguém iludiu ninguém nessa parada ai clima romântico eu acho que não deve existir pra evitar tanto os carentes sem intenção de magoar e os não carentes que são os abusadores que tem intenção de te enredar e meio que te hipnotizar ali com o love bombing segundo primeiro encontro é só o encontro gente porque eu tô falando disso porque todos os abusadores que eu conheci pessoalmente alguns abusadores gente eu nem conheci pessoalmente teve cara que não foi namorado e foi abusivo também na internet ai eu tive que ou dar um corte ou eles mesmos foram embora porque eles viram que eu não ia cair na na conversinha deles de abusador eles caíram fora mas assim pessoalmente eles tentam o abusador ele tenta fazer principalmente do primeiro encontro um puta de um negócio de cinema eu já usei esse tema do cinema em outros vídeos também que é o exemplo gente o ex do eu odeio amor já chegou dizendo que a gente já era como marido e mulher gente que exagero se o cara falar isso pra mim hoje eu sou capaz até de ficar até o fim do encontro mas eu fico com o olho super aberto como assim porra o cara acabou de me conhecer já disse que a gente é como se fosse marido e mulher o ex do eu odeio amor também comprou aliança antes de me conhecer eu tava assustada gente vou confessar pra vocês que eu tava assustada eu tava super ansiosa antes desse encontro porque a gente pôs muita expectativa acima só que como eu queria muito ter alguém na época eu fui deixando o barco rolar encerrado gente eu devia lá no começo eu ter posto o freio nele não peraí tu vai comprar aliança tu não me conhece ah mas eu já sei que você é a mulher da minha vida mas eu não sei se você é a homem da minha vida ah me magoou dane-se fecha a janela na cara dele e vai-se embora é melhor agora do que depois é melhor agora do que depois pode dar aliança agora já chamar de marido e mulher saber que era a mulher da minha vida o cara disse que ele vai pro encontro já sabendo que você é a mulher ou o homem da vida dela que isso gente é muita fantasia é muita muita ilusão ou a pessoa é realmente muito carente ou ela está querendo te manipular não seja carente não seja manipulável proteja-se proteja a sua emoção disso aí aí tem abusador que é pior ainda que nem no outro vídeo lá que eu falei depois de um dois encontros já que é o que? morar junto morar junto gente porque se não der certo eu volto pra casa dos meus pais eles me sustentam é assim que eles pensam eles são tipo uma pessoa sem nada a perder emocionalmente ele não tem nada a perder financeiramente muitas vezes também não porque a outra parte vai sustentá-los ele vai achar alguém que vai sustentar ele se não der certo ele vai dar um jeito de não perder nada ou perder pouquíssimo segundo gente não primeiro é você não deixar o clima muito romântico antes de conhecer pessoalmente segundo tratar o primeiro encontro como o primeiro encontro e os outros encontros subjacentes como encontros subjacentes também depois de um tempinho depois de se conhecer depois de saber se é esse mesmo o que é pronto vamos começar a relação? vamos! aí sim vocês vão começar devagarzinho a pôr expectativa e esperança no outro porque é isso que vocês querem não é um abusador enquanto que uma pessoa sei lá mais sensata demora vai de um a dois meses para conhecer o outro e sair com o outro e ver o outro se vai rolar mesmo ou não um abusador de um a dois meses às vezes ele já fez o ciclo todo idealização, desvalorização e descarte em dois meses tem gente que faz em anos e tem gente que faz em meses se ele vê que não serve mesmo para ele para os propósitos dele ele faz esse ciclo em dois meses o período que era para você usar para conhecer a pessoa para ver se é para ser uma relação séria mesmo ou não ele usa para idealizar, desvalorizar ele já namorou, ele já desnamorou às vezes até morou junto por um mês depois largou abusador de jogo rápido para que? para você não enxergar o que está acontecendo então gente botar um pé no freio já vi isso em livros também já citei esse livro aqui também homens que não sabem amar embora haja mulheres também abusivas mas esse livro homens que não sabem amar a primeira coisa que ela fala assim eles criam um clima excessivamente romântico no início da relação e cabe a você botar um pé no freio deste indivíduo bota um pé no freio e aí vocês não vocês não se ele não respeitar teu tempo deixa ele embora porque depois ele ir embora de uma maneira muito pior sabe muitas vezes aquela maneira pior? nesse livro homens que não sabem amar falava de homens que não conseguem se relacionar mas que nem prejudicavam financeiramente mas a pessoa ficava muito desolada porque o término era muito abrupto e a pessoa ficava por que que foi assim se a pessoa era tão romântica no começo? mas gente vamos supor que seja abusada um pouquinho pior muitas vezes vai te difamar vai levar dinheiro seu embora vai levar coisas suas embora às vezes pode te passar uma DST vai passar um monte de coisa ali para você e você vai guardar do começo aquela ilusão de quando ele ou ela te iludia falando que era o amor da vida vai querer voltar para aquilo de tudo que era jeito e não tem mais como voltar então a única forma é botar o pé no freio a única forma de você se prevenir é botar o pé no freio e não deixar que o love bombing aconteça porque o amor de verdade gente acontece muito aos poucos se a pessoa já está jogando pesado a ponto de querer que vocês se declarem como amor da vida antes de não se conhecer pessoalmente complicadíssimo gente teve mais de um ex aí não só odeia o amor mas teve outros aí sempre através de telefone já dizia que ia ficar noivo coisa ridícula nem me conhece por telefone já diz que vai ficar noivo por celular por facebook já fala que é o amor da vida já sabe que é o amor da vida já se vê casado com a pessoa peraí nem me conhece peraí nem me conhece aí quando você começa a botar esses pés no freio eles ficam não confia em mim não porque meu pai ensinou minha mãe ensinou pastor da igreja ensinou e o padre ensinou e não sei quem ensinou eu a ser um homem correto e digno dali a dois meses você vai ver o homem correto e digno entendeu gente e fica insistindo tinha um cara também já citei aqui nos vídeos também não conheci pessoalmente e não namorei ainda bem desde a primeira conversa vamos namorar eu sei o que estou te pedindo sabe nada nem me conhece eu sei o que estou te pedindo porque eu quero usar aliança porque daqui a um ano eu quero casar é um carnaval ficava pedindo para ligar o webcam não para ficar pelada que bom fiquei pelada com o cara porque se não esses cara tira print e bota seus prints de você pelada por ai eu não gente esses cara ai capaz de tudo foi a webcam vestida os dois vestidos né toda hora eu queria ir para o webcam para mandar beijinho e mas você está quietinha mas você está calminha porque que você não manda beijo também eu falei porque eu não quero porque você é um desconhecido você é um estranho eu sou uma estranha mas quando foi para ele sumir sumiu sumiu não foi namorado não foi nada e a minha sorte foi não ter acreditado na paparada dele só que se fosse hoje porque já faz tempo isso ai que aconteceu também se fosse hoje começou com esse negócio de eu sei o que estou pedindo eu sei o que estou falando porque o meu pai me ensinou porque a minha mãe me ensinou que o pastor ensinou que o padre ensinou que não sei o que ensinou eu chegar e falar fulano você não sabe você está muito afetado ou você está muito carente ou você está muito afetado e é fechando a cara dele sabe porque gente porque a gente não enxerga esse tipo de coisa beijinho e te amo e daqui um ano eu vou casar com você como violência a gente enxerga como amor mas não é amor de cara não é amor é manipulação e lavagem cerebral a maldade que ele está fazendo contigo porque na hora que ele for embora ele vai sem nem dar tchau esse cara foi embora sem nem dar tchau gente ele fechou tudo que era janela na época lá sem nem dar tchau e não aconteceu nada ele simplesmente viu que não ia cair na dele correndo ele sumiu sem nem dar tchau ele nem para falar pô mas você não está correspondendo ao que eu quero então eu vou embora não o abusador não está nem aí gente ele é que nem uma bomba mesmo que se joga na tua vida então cabe a você pôr o pé no freio e se ele ficar não confia em mim é mas não tem motivo porque eu já cheguei a falar assim se você não gostar de mim que é o direito dele eu não estou empurrando a mim para ele de jeito nenhum eu não estou me empurrando eu não estou chegando a falar assim goste de mim pelo amor de Deus pelo contrário eu chego e falo e se você não gostar de mim que é um direito dele o abusador ele chega e fala por que que eu não vou gostar de você tem um monte de motivo para não gostar não é que eu estou dizendo que eu sou uma porcaria que eu não mereço que goste de mim mas há um monte de razões para a pessoa não gostar de ti gente e se vocês forem totalmente incompatíveis em um monte de âmbitos lá na vida de vocês vai descobrir isso depois depois de fazer jura de amor depois de fazer love bomb depois de não sei o que não põe o pé no freio e fala vamos se conhecer direitinho nada de pedir namoro no começo nada de evitar até sexo se for uma pessoa muito se apega fácil depois que vai para a cama evita sexo ninguém vai morrer você nasceu sem trepar ué você ficou até x anos sem trepar por que que vai precisar trepar correndo no primeiro encontro a não ser que vocês queiram mesmo mas ai meu tem na cabeça que aquele sexo não vai dizer que é o amor da vida se a pessoa é muito emocional e muito apegada com quem vai para a cama nem para a cama vai ué no começo não vai para a cama vamos se conhecer vamos conversar vamos ver a nossa índole vamos lá quando for para ser que seja de fato e que não tenha esse negócio de afetação e tal então gente os primeiros encontros são apenas primeiros encontros e as primeiras conversas na internet gente o abusador ama prolongar ama fazer conversa de 4, 5 horas curta conversa curta de 15 minutos como se vocês fossem amigos porque no começo vocês são só amigos mesmo vocês não são namorados vocês não são amor da vida vocês estão se conhecendo tem conversa curta na internet também conversa curta e pronto quando for para se conhecer pessoalmente aí vai vendo se o gosto combina se isso combina e quando o seu ou quando for para dar certo aí sim entra com declaração de amor mas isso tempo depois respeita o processo gente a pessoa não respeita o processo ou é muito carente ou tá te manipulando que tem muito aí na vida principalmente site de relacionamento é o que mais tem gente te manipulando e tentando te hipnotizar com o chamado love bombing para depois tirar coisas de você gente muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo